Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, corre, já se inscreve, curte o vídeo e é claro, não deixe de deixar aqui o seu comentário e as suas curtidas, porque isso me ajuda muito. Bom, girls, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um penteado prático, rápido, o que eu faço pra salvar o nosso dia a dia. Todo mundo fala que o cabelo cacheado é difícil de cuidar justamente por isso, porque tem que lavar, tem que finalizar pra ficar bonito. Só que às vezes não dá tempo de finalizar, a gente tem que dar aquela corridinha, tem já coisas pra resolver e aí a gente tem que dar um jeitinho. E fica assim impecável também, impecável. Então eu vou fazer o coque que eu amo e eu sempre acho muito elegante, sempre quando eu faço. E é claro que o look, ele dá toda essa diferença também, né? Então se a gente colocar um look e ficar de qualquer jeito, sem nada no rosto, um look qualquer, realmente não vai ficar. Então eu falo que é um conjunto, sabe? Eu falo um conjunto que deixa a gente assim incrível e maravilhosa. Então bora pra arrumar já. Eu tô um pouco atrasada, tem um culto já já. E o que a gente vai precisar é de um borrifador, que aqui eu já tenho a minha mágica pra acontecer. Uma escova e é isso, gente. E alguns lacinhos aqui. Então bora lá. Gente, eu ia fazer o coque agora, só que soltando o meu cabelo e analisando ele, eu descobri que dá pra fazer outro penteado ainda, que não é sempre que dá pra fazer, porque depende muito de como vai tá as pontas dos cabelos. Então o meu ainda tá com umas ondinhas, não tá com tanto frizz, então a gente consegue fazer outro, que é o que eu uso muito no dia a dia também. E aí eu vou mostrar então aqui pra vocês. Aqui ó, deixar aqui bem soltinho. E eu sempre coloco uma presilha mais bonitinha. Como atrás ainda tá com volume, então fica muito, muito, muito bonito. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um jeitinho aqui no rosto e vocês vão ver como dá uma diferença. E agora já pronta, só passei algum, um pozinho, um hidratante no rosto e olha só. Olha como ainda tava super impecável ainda essas pontas. Então ó, nem precisava fazer o coque ainda. Hoje eu ainda vou lavar ele no final do dia, então provavelmente o coque eu não vou usar ele hoje mais, mas olha só. Então não é difícil ter o cabelo cachado. Basta a gente saber o que a gente consegue fazer no nosso cabelo. E olha só que praticidade. Fora que fica lindo e impecável. Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!